Agora chega! Ah, o que foi, Steven? Tá com saudade das amiguinhas? Ah, fica tranquilo, você já é o próximo! Não fez nem cosquinha! Então você não vai ligar se eu fizer isso de novo! Para com isso! Você não faz puff, não é? Eu já imaginava! Mas espera! A sua metade humana não tem a menor chance contra o meu injetor! Não depois do que eu acabei de fazer com a sua Jen! Do que você está falando? Você nem sempre foi um herói poderoso, não é mesmo? Ah, que coisa estranha! Ah, melhor te botar na minha bolha antes que outra coisa aconteça. O quê? Cadê a minha bolha? Vai lá! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tchau.